O diretaço com Samuel Venâncio, informações do Cruzeiro. Boa noite, Samuca. Boa noite, Léo. Boa noite para o amigo ligado na turma do Bate-Bola. Sem perder tempo, 6h35, Pedro Mesquita, da XP Investimentos. Ele que assessora o Cruzeiro nesta negociação com o Ronaldo Fenômeno. Depois de tudo que foi dito nos últimos dias, a gente tem o Pedro ao vivo aqui para falar mais sobre isso, os passos desta negociação e os próximos, que serão importantes para definir a assinatura do contrato por parte do Ronaldo. Boa noite, Pedro. É um prazer falar com você mais uma vez aqui na Itatiaia. Boa noite, Samuel. Boa noite para todos os ouvintes da Itatiaia. Pedro, para a gente começar, de tudo que foi falado, essa questão do investimento, aquele comunicado inicial sobre o aporte de R$ 400 milhões para comprar 90% das ações da SAF, como que a negociação foi transcorrendo nos últimos meses até se chegar neste incremento de receitas ou aporte direto, como disse a carta da XP e também a carta do próprio Ronaldo. Os detalhes, já que essa cláusula de confidencialidade acabou sendo quebrada, né, Pedro? Vamos lá, Samuel. Queria deixar um recado aqui, que acredito que os ânimos estão exaltados e nada melhor do que a união nesse momento, o diálogo. Acho que todo mundo tem que botar a bola no chão. Tenho certeza que os conselheiros são cruzeirenses, que não tem ninguém querendo o mal do Cruzeiro. Eu acho que a gente precisa se comunicar, ter um bom diálogo e chegar num bem comum para o clube, que é a intenção de todos, tá? Eu queria deixar para vocês um relato aqui, porque, obviamente, quando a gente está negociando uma operação dessa complexidade, envolve... Não é uma empresa, né? Tem mídia, tem conselheiro, tem dirigentes, enfim. É um negócio também novo no Brasil, uma lei complexa, que tem as suas particularidades, suas deficiências. Então, gera muita expectativa, ainda mais quando se trata de um time da magnitude do Cruzeiro, tá? Eu queria deixar o primeiro recado aqui, que nós, na XP, nós somos uma empresa de uma reputação iribada. Nós assessoramos as maiores empresas do Brasil aí nos últimos anos em operações como estas, compra, venda, IPOs, emissões de dívida. Em Belo Horizonte, tem relação com diversos empresários, cruzeirentes, atleticanos, americanos, enfim. E, graças a Deus, a gente conseguiu aí, ao longo dos últimos anos, ter muita credibilidade perante o mercado e ao público, aos empresários de Belo Horizonte, tá? O que eu queria dizer é que, por uma coincidência, a gente também assessorou o Botafogo nessa transação. E eu tenho ouvido, principalmente da imprensa nacional, que a operação do Botafogo foi muito bem feita, do ponto de vista do trâmite, ela aconteceu de uma maneira que deu mais visibilidade, que, enfim, o timing das coisas aconteceram com muito mais calma. Sim, a grande diferença aqui é que cada operação tem a sua particularidade. A operação do Botafogo foi uma operação e a gente fez o melhor para o Botafogo dentro da conjuntura que a gente tinha. E a operação do Cruzeiro é uma outra operação e nós estamos tentando fazer o melhor para o Cruzeiro dentro da conjuntura que a gente tinha. Ouvi falar também que nós anunciamos a transação de uma maneira afobada, foi rápido e o pessoal ficou um pouco no escuro. Também foi uma característica, uma necessidade dessa operação naquele momento, principalmente por duas questões. A primeira delas, a gente estava conversando com o Ronaldo e o Ronaldo tinha uma preocupação muito grande quanto às contratações que o Cruzeiro estava fazendo naquele momento, quanto ao tamanho do orçamento que o Cruzeiro estava estipulando para aquele momento. Ele acreditava que se passasse mais tempo antes da entrada dele na gestão, as coisas poderiam não ser solucionadas. Esse foi um ponto. Por isso que a gente criou esse comitê de transição e o Ronaldo entrou antes. Um outro ponto, o Cruzeiro tem uma situação de dívida, apesar de, na magnitude, ser similar ao do Botafogo, o Cruzeiro tem uma situação de dívida de curto prazo, de transferban, vocês acompanharam aí todo o trâmite para o pagamento do transferban antes do início do Campeonato Mineiro. Ou seja, precisava de uma entrada antecipada. É claro que se a gente pudesse ter mais calma, esperar, analisar com calma e fazer a operação com calma, a gente teria o feito. O problema é que, naquele momento, não era possível e foi o melhor para o Cruzeiro, dentro da conjuntura do Cruzeiro. Então, nós fizemos a operação, nós demos algumas informações para o público em geral e, obviamente, não demos mais informações porque muitas das cláusulas ainda estavam sendo discutidas e estão sendo discutidas ao longo desses últimos três meses, justamente porque o Ronaldo entrava no Cruzeiro para fazer uma dirigência sobre a dívida, para entender cada tipo de dívida. Ele contratou diversos assessores jurídicos para darem seus pareceres sobre cada tipo de dívida, sobre os ciscos que essas dívidas levavam para a SAF, para o Ronaldo, para a associação, para aí, sim, ele ter um posicionamento final. Então, não teve mudança no contrato. Teve, na verdade, uma espécie de pré-contrato assinado com ele na entrada, onde a gente estabelecia as principais cláusulas da operação e a gente dava para ele esse tempo para que ele fizesse essa diligência, fizesse esse reconhecimento de campo, vamos assim dizer, para que depois ele apresentasse o plano para o Cruzeiro. Então, foi isso que aconteceu. Samuel, nós estamos aqui do lado do Cruzeiro, do lado do torcedor do Cruzeiro, nós representamos o Cruzeiro e queremos o melhor para o Cruzeiro. E estamos fazendo, dentro da conjuntura da operação, o que é possível para o Cruzeiro. Infelizmente, nessa semana, a gente teve essa carta dos conselheiros e não vou nem criticá-los, Samuel, porque eu acho que tem muito de ansiedade, todo mundo quer entender, todo mundo quer o melhor para o clube e o pessoal fica ansioso e acaba, enfim, metendo pés pelas mãos. Eu acho que não foi de má intenção que eles fizeram isso. E estamos aqui para conversar, estamos aqui para explicar, nós vamos tentar fazer o melhor para o Cruzeiro. E não tem dois Cruzeiros, Cruzeiro, Associação e Ronaldo. Se algum desses três pilares saírem satisfeitos da transação, não tem. É uma transação que ela precisa contemplar o bem para os três. E a gente vai chegar nesse bem comum para todo mundo, tá? Em cima dessa proposta, essa questão dos 400 milhões, aporte inicial de 50, os outros 300, 350 ao longo dos anos, com essa possibilidade de incremento de receita, que aí o Ronaldo, na teoria, não teria que colocar a mão no bolso. Vamos dizer assim, como vocês chegaram a isso para explicar isso aqui para o ouvinte da Itatia e para todo mundo que acompanha também, Pedro? Por que a gente chegou nisso? Porque estamos falando com talvez o maior ativo do futebol moderno, que é o Ronaldo do Fenômeno. Ele tem uma imagem, uma capacidade de atração de investimentos completamente diferente de outros investidores. Então, como eu falei, cada investidor tem essa característica. No caso do Botafogo, adoramos o John, mas o John começou no futebol há menos tempo, é um empresário, ganhou dinheiro com mídia, está investindo no futebol há menos tempo. Então, na operação do Botafogo, existia uma exigência, e eu, como assessor do Botafogo, fui claro para eles que isso teria que acontecer para que a operação fizesse sentido. Teria que ter uma exigência de aporte financeiro, dinheiro do bolso, como assim dizer. No caso do Ronaldo, não é que nós não quisemos, é que não era possível. mas, e se tratando de Ronaldo, o Ronaldo chegou para mim e falou, Pedro, tudo bem, gostaria muito de comprar o Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma dívida enorme, preciso entrar aí para ver se realmente é possível, mas, também tem um outro ponto, pô, Pedro, não é justo, se eu for comprar o Cruzeiro, e se eu conseguir triplicar o patrocínio do Cruzeiro, e se eu conseguir aumentar todas as receitas do Cruzeiro por conta da minha imagem, do que a gente vai fazer junto, não é só da minha imagem, é dessa fusão de dois gigantes, que seria o Ronaldo e o Cruzeiro. Como que a gente endereça isso no contrato? Quebrando a cabeça em conjunto, chegamos a uma solução que, sinceramente, na minha opinião, é uma solução que beneficia os três entes envolvidos nessa transação, Cruzeiro, Associação e Ronaldo. Primeiro o Ronaldo, porque ele põe 50 milhões iniciais, que é uma necessidade de pagamento de transferban, dívidas mais urgentes, e depois o Ronaldo, então a gente não lesou, a gente não enganou, a gente colocou no contrato que o Ronaldo tem que investir mais 350 milhões de reais nos próximos, nos cinco anos subsequentes à aquisição. A grande diferença é que o Ronaldo pode trocar esse dinheiro que ele vai pôr do bolso por uma regra que a gente fez de incremento de receita, justamente para justificar que é uma receita que só aconteceu porque o Ronaldo entrou no Cruzeiro, porque ele conseguiu aumentar a receita que o Cruzeiro normalmente teria. E por isso a gente fez uma mecânica com um sarrafo de receita super alto para que o que o Cruzeiro conseguir de receita acima daquele patamar, de novo, alto, que a gente está ainda finalizando esses números, por isso eu prefiro não citar números e citar o conceito, ele pode descontar desses 350 milhões que ele deveria investir. Mas, pô, Samuel, então ele pode não colocar dinheiro no bolso e comprar o Cruzeiro com 50 milhões? Pode, desde que o Cruzeiro tenha receitas estrondosas nos próximos anos, mais de 350 milhões de reais, preciso ver exatamente esse número, mas é algo com esses parâmetros. E, sinceramente, quando eu penso no Cruzeiro, desse lado, é uma receita muito mais benéfica para o clube. Por quê? Vamos citar números hipotéticos aqui. Será que é melhor um clube gerar 350 milhões de reais pelas pernas próprias, através de patrocínios mais caros, sócios, torcedores, internacionalização do clube? Ou será que é melhor um clube que gera 250 milhões de reais e tem 100 milhões de reais de aporte do seu investidor? Para mim, é incomparável. Por quê? Passados os cinco primeiros anos, o clube estará num outro patamar de receita já. E vai fazer com que o Ronaldo trabalhe incansavelmente durante esses tempos, desses próximos anos, para que ele possa aumentar a receita do Cruzeiro. Então, os dois saem ganhando, o Ronaldo e o Cruzeiro. E a associação também ganha, porque a associação tem uma dívida muito alta e, pela lei da SAF, se os investimentos forem feitos através de aportes, a associação não tem direito a nada. Se for feito via receita incremental, a associação tem 20%, ou seja, 20% de 350 milhões de reais, hipoteticamente, dariam mais 70 milhões de reais para a associação pagar as dívidas. Então, eu entendo que, por se tratar, na minha opinião, e na opinião de muita gente, de um dos maiores ativos do futebol mundial, com capacidade de gestão, com um time de primeiríssima linha e com uma capacidade de gerar novas receitas para o Cruzeiro, eu acho que as três entidades envolvidas nessa transação ganham com essa mecânica. Léo Figueiredo. Pedro, boa noite. Já estamos com a hora meio apertada aqui, mas eu gostaria de te perguntar, até porque foi o cerne da questão nesta semana, envolvendo patrimônio ou não do Cruzeiro. Quando da assinatura da SAF, do Ronaldo, do presidente da associação, Sérgio Santos Rodrigues, foi debatido de que patrimônio poderia ser cedido da forma que o Ronaldo quer, como uma garantia à SAF, ou essa situação é de agora, Pedro? Essa situação, Léo, assim, de novo, nós tivemos que fazer a operação, a entrada do Ronaldo no Cruzeiro a Tóquio de Caixa pela situação crítica que o clube se encontrava. Então, o que a gente estabeleceu? Entra, faz um comitê de transição e nós vamos discutir todos os pontos ao longo desse tempo. A grande questão é que foram vazados aí alguns termos do contrato, a gente tinha até assinado com alguns conselheiros um termo de confidencialidade, enfim, é o que é, vida que segue, vamos fazer esse negócio dar certo. Então, a questão dos imóveis é o seguinte, dívida tributária não está contemplada na lei da SAF, tá? E a dívida tributária do Cruzeiro é uma dívida que hoje está em 180 milhões de reais, mas já foi de 400 milhões de reais. E é uma dívida que se você deixar de pagar as parcelas, ela pode voltar a ser essa dívida de 400 milhões de reais quase que impagável. O que o Ronaldo propõe à associação? Ele propõe à associação que ele assuma inteiramente essa dívida e, em contrapartida, que ele tenha a propriedade das tocas. No entanto, o Ronaldo não quer ter propriedade da toca da raposa para poder vender, explorar imobiliariamente a toca, ele só quer ter um lugar para treinar, ele só não quer perder o ativo onde os seus jogadores vão treinar, onde ele vai revelar os jogadores da base, ou seja, os ativos do futebol. E ele está disposto a discutir com o Conselho cláusulas que regulem isso, que deem conforto que ele não vai vender a toca para outro investidor, que ele não vai ter ganho imobiliário em cima disso, ele só quer proteger o patrimônio do Cruzeiro. e, além de tudo, o Cruzeiro ganha muito com essa transação, porque o Barro Preto, que é o principal ativo imobiliário do Cruzeiro, que pode gerar frutos gigantes para o Cruzeiro no futuro, está alienado para essa mesma dívida. Então, você desaliena o principal patrimônio da associação. E a toca da raposa 2 está, ela não é regularizada, precisa de um investimento para regularizar a toca da raposa, mas a associação também não tem esses recursos. O Ronaldo mapeou lá na toca 2 50 obras que ele quer fazer, entre obras pequenas a obras maiores. Então, ele só quer ter a tranquilidade que ele vai ter um ótimo centro de treinamento para ele treinar e, por isso, ele requer essa propriedade, mas não é para explorar, não é para ganhar dinheiro em cima da associação. A gente brinca aqui, ganhar dinheiro em cima do Cruzeiro, é tudo Cruzeiro, gente. Não tem associação de Cruzeiro. Cruzeiro é um só. O bem da associação é o bem do Cruzeiro e do Cruzeiro é o bem da associação. Muito bem. Está aí. Muito obrigado, Pedro. O espaço aberto para qualquer tipo de esclarecimento. Valeu mais uma vez. Um abraço. Um abraço, Samuel. Um abraço, Léo. Um abraço para a turma da Itatiaia. Boa noite. Valeu. Muito bem. Está aí o Pedro Mesquita. Então, o Cruzeiro chega aqui em patrocínio, Léo, com o time reserva. Amanhã tem jogo e ao longo da programação a gente traz mais detalhes sobre tudo que acontece no Cruzeiro. Beleza, Léo? Combinado, Samuel Venâncio. Ótima entrevista, bem esclarecedora com o Pedro Mesquita da XP. Daqui a pouco, com as informações...